e aí galera tudo bem mais um vídeo é uma game play é já tô começando a fazer os testes aí na rom dot o s tá vou mostrar pra vocês o android que ela tá com muito bonita então começando a fazer uma bateria de testes nela vão sobre o dispositivo e você vai ver aqui é status sobre a informação da rom ela já é oficial é a versão 2.2 android 8.1.0 óleo beleza pet de segurança de estílico do 4 e bora lá vamos para ver gameplay galera se der alguma travada não é o jogo é o gravador de tela eu tô usando beleza beleza porque aqui para mim é fluido E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL